Música Alô pessoal, local bonito, simpático, aconchegante, vamos gravar um vídeo Bem, Andrazinho, gente boa, Aline, gente boa, gente maravilhosa, Aline Mas vamos falar de cerveja gelada, olha A cerveja, quando você bebe, ela desce geladinha na minha canta E você fala, ah, é bom demais Bem, olha que local bonito Quem sabe que local é esse em Petrópolis, estamos em Petrópolis? Estamos em Vassouras, onde nós estamos Deixem os seus comentários abaixo aí Um forte abraço, quer dar um tchau pessoal Tchau pessoal